O projeto de transporte urbano da Dahir em Saat promete revolucionar a mobilidade nas cidades, com seu inovador sistema de transporte giroscópico. Esses veículos em forma de disco, movidos à energia solar, utilizam giroscópios para flutuar acima do tráfego, sustentados por estacas. Com um sistema de transporte multinível, a proposta visa reduzir significativamente a poluição e os congestionamentos urbanos. Os passageiros terão opções que variam desde assentos compactos no estilo de metrô até cápsulas de luxo, equipadas com sofás e televisores. Embora os custos específicos ainda não tenham sido divulgados, os benefícios potenciais para a economia e o meio ambiente sugerem que essa pode ser uma solução viável e econômica para as áreas urbanas no futuro. O design do sistema prioriza o conforto dos usuários e a integração harmoniosa com os ambientes urbanos, incluindo a possibilidade de coexistência com espaços para pedestres. Ainda em fase inicial, esta abordagem inovadora tem o potencial de transformar o transporte urbano de maneira sustentável e eficiente. O trem voador da Dahir Insat é um conceito inovador de transporte desenvolvido pela empresa de engenharia russa, Dahir Insat. Este sistema futurista combina características do transporte ferroviário tradicional com tecnologia de ponta, apresentando cápsulas semelhantes a trens suspensas em linhas elevadas. As cápsulas são projetadas para se moverem em altas velocidades, oferecendo uma alternativa rápida e eficiente aos trens tradicionais e outros meios de transporte urbano. Movido por propulsão elétrica, o sistema promete reduzir o congestionamento do tráfego e proporcionar benefícios ambientais significativos. Além disso, os trilhos elevados permitem uma interrupção mínima na infraestrutura urbana existente, tornando-o uma solução adaptável e escalável para o desenvolvimento de paisagens urbanas contemporâneas. A tecnologia Skyway oferece inúmeras vantagens, destacando-se pela sua eficácia em termos de custo. Um dos principais benefícios é o custo de construção significativamente mais baixo em comparação com os sistemas de transporte tradicionais e avançados. Por exemplo, o Skyway integra uma infraestrutura de transporte inovadora a uma fração do custo dos sistemas convencionais, utilizando menos aço e concreto armado, o que otimiza o uso de materiais sem comprometer a integridade estrutural. Em termos de custos de transporte, a rodovia Skyway apresenta valores substancialmente mais baixos do que trens, automóveis e trens de suspensão magnética, alcançando até 1.800% de redução em relação aos sistemas tradicionais. O custo total estimado para projetos como o Skyway é de cerca de 300 milhões de dólares, conforme mencionado pelo Miami Herald. Além disso, a implementação do Skyway exige um nivelamento mínimo do terreno ou perfuração de montanhas, tornando-o uma solução prática e econômica para o desenvolvimento de infraestrutura de transporte. Em 2016, o táxi aéreo Erhang foi revelado ao público pela primeira vez, e agora, após oito anos, ele finalmente estará disponível para compra. A aeronave já passou por testes extensivos e obteve todas as licenças necessárias. As vendas iniciarão em abril na China. Inicialmente, a Erhang vendeu essas aeronaves para clientes corporativos, principalmente para uso turístico. O táxi aéreo é capaz de transportar até 18 passageiros com uma única carga de bateria e pode atingir uma velocidade máxima de 128 km por hora. O preço para compradores individuais será de US$ 332 mil. A Virgin Hyperloop está empenhada em transformar o transporte ao impulsionar rapidamente cápsulas de passageiros ou carga através de tubos quase a vácuo, utilizando uma combinação de energia elétrica e levitação magnética. Com a capacidade de atingir velocidades de até 1.080 km por hora, essas cápsulas prometem reduzir drasticamente o tempo de viagem entre cidades. Um dos principais objetivos da Virgin Hyperloop é reduzir o tempo de viagem entre São Francisco e Los Angeles, que normalmente leva seis horas para apenas 30 minutos. A empresa busca criar uma opção de transporte segura, eficiente e ecologicamente correta, reduzindo significativamente tanto o tempo de viagem quanto a poluição. Embora o sistema ainda esteja em fase de planejamento, o preço para passageiros não foi definido. No entanto, estimativas sugerem que as tarifas poderão ser competitivas com as passagens aéreas e opções de trens de alta velocidade atuais. A obtenção de autorizações regulatórias e a implementação eficaz da tecnologia são essenciais para o lançamento previsto dos serviços de passageiros na década de 2030. Uma viagem pelo espaço com toques de luxo ecológico é a proposta da Celeste, uma cápsula confortável com um interior projetado por um renomado arquiteto e vistas espetaculares da Terra. A empresa francesa promete proporcionar horas de uma visão panorâmica única do planeta. Seu objetivo é levar passageiros à estratosfera, flutuando a cerca de 25 quilômetros acima da superfície terrestre por três horas, tudo isso dentro de uma cápsula elegante revestida por um balão sustentado. A cápsula, batizada de Celeste, tem 65 metros quadrados e foi concebida pelo designer por trás de alguns dos restaurantes mais famosos de Paris. A empresa está trabalhando em parceria com a Senes, a agência espacial nacional francesa, para lançar este projeto ambicioso. A Celeste promete uma visão espetacular através de suas janelas, que são proclamadas como as maiores do mercado, abrangendo 22 metros quadrados. Depois de sete anos de desenvolvimento, o projeto está previsto para ser lançado no final de 2024. Você teria coragem de fazer um passeio em um balão desses? Uma nova era na construção ganha destaque com a revolucionária impressora 3D, produzida pela Icon, que está quebrando recordes de velocidade e custo ao produzir casas de dois andares de forma incrivelmente rápida e acessível. A empresa com sede no Texas, renomada por suas impressoras 3D, apresentou o seu mais recente modelo, o Phoenix, em ação, construindo uma casa de dois andares na cidade de Austin. Esta nova impressora destaca-se pela facilidade de configuração e mobilidade, exigindo menos operadores e realizando trabalhos em larga escala de maneira ágil. Além disso, seu custo de utilização é significativamente mais baixo do que o das gerações anteriores de impressoras da Icon. O Phoenix é composto por um robusto braço articulado móvel, montado sobre uma base giratória, projetado para oferecer maior mobilidade e autonomia. Estima-se que o uso deste sistema custe aproximadamente 25 dólares por metro quadrado para as paredes e 80 dólares por metro quadrado para a fundação e telhado, resultando em uma economia considerável de cerca de 25 mil dólares, em comparação com os métodos tradicionais de construção de casas nos Estados Unidos. A equipe de gestão da Icon vislumbra o futuro da construção e design como fortemente ligado à inteligência artificial e, por isso, lançou um sistema de IA capaz de gerar rapidamente projetos de casas que podem ser impressos em uma impressora 3D. A empresa de robôs humanoides One X Technologies, que recebeu um financiamento de 25 milhões da OpenAI no ano anterior, divulgou um vídeo mostrando seus robôs humanoides autônomos, chamados IVE. Segundo o fabricante norueguês de robôs, o vídeo não envolve nenhum tipo de teleoperação, gráficos de computador ou edições, nem reproduz trajetórias programadas. Tudo é controlado por redes neurais, tornando os robôs totalmente autônomos. O robô se move sobre um par de rodas motorizadas, mantendo o equilíbrio com uma terceira roda na parte traseira, enquanto suas mãos são garras simples. Sua principal aplicação é direcionada a armazéns e fábricas. Esses robôs são capazes de desempenhar uma variedade de tarefas, como pegar e colocar itens em locais específicos, organizá-los em caixas, recipientes e bandejas, além de abrir portas autonomamente e se dirigir às estações de carregamento, utilizando manobras sofisticadas para conectar os carregadores às tomadas. A empresa treinou 30 robôs ZIV para executar uma variedade de tarefas individuais, aparentemente utilizando aprendizado por imitação através de vídeo e teleoperação. A empresa francesa Zapata está trabalhando no desenvolvimento de uma aeronave pessoal de decolagem e pouso vertical denominada Air Scooter. Este veículo, projetado para acomodar uma única pessoa, terá 115 quilos e será equipado com 12 hélices, além de contar com um sistema de energia híbrido. O Air Scooter será capaz de erguer até 120 quilos, alcançando uma velocidade máxima de 100 km por hora e oferecendo uma autonomia de voo de mais de duas horas. Com sua aparência singular de um ovo apoiado por três suportes e uma estrutura superior composta por oito braços, abrigando 12 rotores, o Air Scooter promete uma experiência de voo única. Uma vantagem adicional é seu peso, o que nos Estados Unidos o classifica como uma aeronave ultraleve, dispensando a necessidade de licença de piloto para a operação. A empresa assegura que pilotar o Air Scooter será tão simples quanto operar um drone, graças à automação integrada e aos numerosos sensores de segurança. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o preço do veículo ou sua data de lançamento. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores. e até a próxima. E aí E aí Obrigado.